Quem é fã de Elvis de longa data vai se reconhecer nestes comentários. Ah, a culpa é da Priscila. Não, não, o Coronel Tom Parker também é muito culpado pelo declínio de Elvis. Ah, os meninos Stanley, eles só contam mentiras. Dr. Nick, ah, Dr. Nick acabou com a vida de Elvis. Elvis parece nunca ter responsabilidade alguma pelos seus próprios atos. Os livros, os biógrafos, são sempre maldizidos. Os mesmos que nos mesmos livros contam sobre a generosidade de Elvis. Quando Elvis dá casas, cadilaques, distribui joias, deposita montantes exorbitantes todos os anos para instituições de caridade. Essa verdade é aceita, de bom grado, e até replicada. Porém, sabemos que houve várias fases na vida de Elvis que não foram boas, que ao longo do período culminaram com sua morte precoce. Quando tocamos nesses assuntos, as pessoas não querem ouvir. Pensando como as pessoas aceitam melhor uma mentira saborosa do que uma verdade dolorosa foi que, a 14 de dezembro de 2016, eu já cansado de colocar pautas no grupo do Face, tudo sobre Elvis e biografias, e após eu estudar várias biografias, eu separar textos, cruzar com outros livros, autenticar a veracidade daquela informação, um trabalho minucioso, ler todas as biografias possíveis e delas tecer algo que realmente você vê um fundo de verdade. Porque se tantos livros caminham na mesma direção, aquela direção é o mais próximo da verdade. Então, eu extraio de cada livro o produto desse estudo todo. Isso leva algum tempo. É claro que eu sou apaixonado pelo assunto. Porém, quando eu trago a pauta, trazia antes do canal, lá no grupo Tudo Sobre Elvis e Biografias, muitas vezes eu era indagado com olha, você vai me desculpar, mas eu acho. Ora bem, eu acho, você pode achar qualquer coisa, não é mesmo? Agora, eu trouxe uma informação baseada em livros de pessoas que pesquisaram por anos e ali colocaram o fruto da sua pesquisa. Porém, cansado de receber esse tipo de comentário, um dia eu resolvi escrever uma história fictícia. eu trouxe elementos da verdade, mas misturei com fruto da minha imaginação. Eu vou trazer o texto agora e ao final faremos uma reflexão. Então, o título do meu texto é Elvis e a cadeira de rodas. Eu coloquei um hífen e coloquei a palavra em inglês fantasy. Fantasia. Já deixei uma dica no título. Então, eu dizia lá em 2016. Em uma ocasião, quando Elvis estava gravando no American Sound Studio, durante uma pausa para o lanche, Elvis ficou sabendo, através de uma conversa paralela, sobre uma família que enfrentava grave situação. Intrigado, ele quis saber um pouco mais sobre o caso. A família, coincidentemente, habitava em Túpelo, Mississipi. Isso chamou ainda mais a atenção de Elvis, sendo Túpelo sua cidade natal. A situação girava em torno da matriarca tendo um AVC, assim que soube que seu filho, diabético e portador de problemas mentais, amputou o pé direito devido a complicações relacionadas à doença. Para piorar a situação, a família passava por sérias dificuldades financeiras. Elvis deu sua tradicional sacudirela de cabeça e pareceu imerso em si próprio, enquanto os rapazes continuavam a dar mais detalhes sobre a agonia da família. Elvis meio que pensou em voz alta, que gostaria de fazer alguma coisa que pudesse suavizar o problema. Quando Elvis retornou para Graceland, naquela noite, ele se mostrou mais inquieto do que de costume. Ele chamou Charlie Rod, que prontamente se materializou no quarto do rei. Depois de colocar o amigo à par de sua angústia, Elvis pediu algo muito raro. Ele pediu para o amigo manter sigilo e acordá-lo pela manhã. Pediu também para conseguir o endereço da família em Túpelo e para aprontar a velha caminhonete que ele possuía e que ainda hoje está guardada no acervo de Graceland. Elvis usava esse carro quando queria sair sem ser incomodado. Ninguém, supostamente, iria achar que o rei do rock sairia por aí em um carro tão velho e desgastado. Pela manhã, os dois se aventuraram pelas ruas de Memphis atrás de uma cadeira de rodas. Durante a noite, Elvis chegou à conclusão que isso aliviaria, pelo menos um pouco, a vida do rapaz que acabara de ter o pé amputado. Depois de rodar um pouco, acharam a loja que procuravam. Elvis entrou na loja em roupas que o faziam parecer um trabalhador braçal. Ninguém desconfiou e soube o pseudônimo de John Burroughs, o nome que ele sempre usava em ocasiões onde queria se manter anônimo, comprou a melhor cadeira de rodas que a loja dispunha. De volta à caminhonete, Elvis e Charlie seguiram para Túpelo. Elvis gostava de dirigir e gostava ainda mais de conversar. Durante aquela uma hora e meia de viagem, Elvis foi acometido de várias lembranças que o fizeram cair em um sermão nostálgico que, segundo Charlie e Rod, serviram como um divã. Elvis ficou bastante emocionado, principalmente quando recordou sua mãe e todas as dificuldades que passaram juntos, o que fortaleceu ainda mais seus laços. Elvis era muito grato a seus pais. Ele sabia os sacrifícios que seus pais tiveram que fazer para dar uma boa educação. Elvis orientou Charlie que não queria ofender o brilho da família, simplesmente chegando com soberba e distribuindo o dinheiro como se não fosse nada. Como se dinheiro não tivesse valor para aquelas pessoas. O dinheiro era algo muito difícil de conseguir e ele não queria banalizar seu ato. Elvis diz Charlie naquele dia. Estava bem ciente que jamais poderia resolver o problema de todas as pessoas que passam por dificuldades semelhantes. Ele apenas queria quase que simbolicamente ajudar o rapaz. Ele então contou o seu plano. Eles iriam entregar a cadeira como se fosse uma encomenda normal. Assim foi feito. Quando um membro da família disse que deveria estar acontecendo algum engano, mas que seria algo bem acalhar, Elvis foi rápido em admitir. Ele perguntou como assim acalhar. Então, diante dos fatos, John Burroughs, na verdade Elvis, disse que iria deixar a cadeira assim mesmo. De volta à estrada, Charlie perguntou a Elvis como estava se sentindo agora. Elvis disse que a expressão no rosto da pessoa que recebeu a cadeira indo do apático total a um sorriso radiante lhe fez ganhar o dia. E eu terminei meu texto assim. Embora eu mesclei muita verdade nesse texto, essa história nunca aconteceu. Eu termino dizendo, dando a fonte do livro Daydream, Sonhar Acordado. Mais uma dica. E coloquei como autor Victor Lastin. Victor Lastin nunca escreveu um livro, pelo menos não uma biografia de Elvis Presley. Victor Lastin é um dos maiores mentirosos estelionatários da história. Ele ganhou notoriedade por ter vendido a torre Eiffel. na ocasião ninguém contestou o autor, ninguém contestou o livro, ninguém contestou a história e eu ainda recebi os seguintes comentários. ao ponto que quando eu trago histórias que são histórias que doem, histórias doloridas, mas necessárias para quem quiser conhecer Elvis como um todo, tudo o que aconteceu em sua vida e por que ele morreu da forma, por que morreu, como foi a sua trajetória, então a vida, não só a de Elvis, a minha, a de todo o ser humano, ela vai ter altos e baixos, sempre haverá pontos dolorosos. Quando eu trago esses pontos, então eu recebo os seguintes comentários. mentiras sinceras me interessam? Seria então por aí? É mais fácil contar mentiras? Vocês viram que eu posso inventar em verdades, eu tenho uma criatividade nata, eu posso inventar milhões de histórias e mesclar com a verdade e só trazer um Elvis super hero, mas não, eu prefiro trazer a verdade e se você for fã de Elvis, você vai ser fã de Elvis como eu sou, porque não importa o que está escrito, eu sempre vou ser fã de Elvis e ele nunca fez nada que o desabonasse, ele nunca matou ninguém, ele nunca fez mal a ninguém, a não ser, infelizmente, a ele próprio. Então, amigos e amigas, mentiras sinceras me interessam? Eu deixo essa reflexão. Espero vocês nos comentários. Elvis Forela